A CIDADE NO BRASIL 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 A jojo domenica unê o lanjele o gari Ilê o oi, ilê oma, ilê a la fia ou Ilê a e kubalero, ilê a e kubalero, ilê a e kubalero A jojo dole mambo, mamma, jem kufu 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 Kukomani wali odun wali sanini Maso mami niko lewa mubele Kabambe la jo ti ubakleni ujua matini A jojo dole mambo, mamma, jem kufu 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 Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amarene 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 Homari Holom majen se yami Kimase baba Alagor ou e alagor ou Yarabi majen se wahn Apogami ata fami Mazay e ripinu wahn O autobi籍pe Obra um almibinu simi Holom majen se yami Amém. 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 Amém.